Pronto, balaço Eu até que tu já com medo dos caras, porra, diabéis Bolaço Apenas as células Porra, eu dei só um, não vai morrer pra isso Caralho FIRA OU OU O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, calma, tá muito seco. Não, vai, vai. Não, sério, vai. Já? Já? Só porém que o cara já vai bolhar, entendeu? Já deu uma demorada. Já deu uma demorada. Acabou com o Trivia. Dá no DPS agora. Tá. Manda lá pra PQ Face, cara. Topo HP, não deixa descer não, HP, cara. Essa situação é escrota aqui. Usa alguma coisa, velho. Já usei, cara. Mas não deixa meu HP descer, cara. Tipo, eu vejo meu HP descendo assim. Não deixa não, cara. Tá, tu tá fundo. Tipo, se sair e perder 5%, cara, tu topa. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Metamorp down. Metamorp down. Freedom. Big Heel. Freedom. Diminhe. Prioridade é de spell ofensivo. Só pra HP. Repentência. Vou usar o portal de charme. Não é para eu ter que ficar avisado, só para que acaba atrapalhando o game play. Topa! Tá conseguindo bater? Eu posso fazer a inglesa. Controlo o healer agora. Calma, calma, quem que tá me controlando? Vamos voltar? Não, meu filho. Portal, gira em torno do portal. Onde é que eu tô? Portal. Ponte, mele. Descobre, ou mele. Repentimento, descanso. Vou apagar a terra. Vou levar logo esse interrupt aqui por ti, cara. Vai, vai, caixa a vontade, caixa a vontade. Descobre, repentimento, em prisão. Ah, é isso aí. Eu não posso mais interromper não. Repentimento. Descobre, descanso. Controlo do pala. Não, agora tenta pegar esse DPS aqui, cara. Tá tirando muito HP. E solta meu HP, assim que puder. Descobre, descanso. Descobre, descanso. Repentimento, descanso. Agora sai. É isso aí que eu tô indo. É isso aí que você vai descanso. É isso aí. A Mana vai acabar. A Mana vai acabar. ... Tu vai segurar o Healer. Já já tu vai tentar segurar o Healer. É, porque tipo assim, deixa eu ficar, o Palo ta conseguindo preservar mais a Mana dele, velho. . . . . . . O que é que é? Vou afastar o pará dele pra onde? Chances de bater agora. Não deu, né? Não, é porque o HP dele não dá espaço nem foda-lhe, cara. Fica onde tu tá, fica onde tu tá bem. Topa, topa o HP, topa o HP. E eles estavam abaixo. Devon, eles estavam abaixo. Devon, eles estavam abaixo. Devon, sacrifício. Devon, sacrifício. O cara não toma dano, cara. Nem se mexe, cara, HP dele. Bora, bora, bora. Vai no healer. Vai no healer, com certeza, né? Não, mas não dá porque, tipo... Como é que vai nele, cara? Se ele roda essa caixa aí, como é que bate, entendeu? Eu só não mudei de... Por causa disso, que não dá. Dá pra HP. Puta que pariu, cara. Caralho, o pala vai vir pra dar storm, moleque. Pode ser GG, dá filo, pala, dá filo, pala, dá filo, pala, dá filo, pala. Não deu pra dar filo, pala, né, cara? Não deu pra dar filo, pala, né, cara? Vai. Depois você vai ver a partida. E você vai ver a missão do que portora quase iniciou. Tem suspiro ou super emprego em 웃os. Vai devagar Na instante, tá né? Abre indir afetiva. Vou usar o portal de chão, já já viu. Vou usar, pronto. Não, 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 pula, pula. Cuidado se jogar ainda não é? Tipo 1x1 cara, eu não consigo deitar esse cara rápido nem que puder. O HP não veste desse Condenário. Sacrifice, Bequim Você ta com o Flood, eu acho que agora ta com uma Pega isso ai, eita Eita, HP, HP Ta com uma Legit Nunca consigo te curar Vai, vai Gostei, cortei não, vai, vai só Eita, GG cara, ele aplicou o Strain e não consegui sair daqui Eita Cara, nessa aqui A gente não tinha muita chance de vencer não Sério Muito pesado cara 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 Cara